Olá a todos! Este é o WCH-Link-E, como podemos ver nesta serigrafia indicativa. Este modelo de programador é o único capaz de realizar a gravação do CH32x003, que está aqui, que é diferente deste aqui, que, apesar da aparência, é o WCH-Link normal, e que é diferente do WCH-Link-E. Hoje, não usaremos o WCH-Link comum. Eu comprei o WCH-Link-E na loja oficial WCH do Aliexpress, que veio um conjunto com 3 unidades nesta caixa. Apesar de eu já ter feito a abertura, vou abrir novamente para apresentar as condições de embalagem do produto, que, além de ter vindo numa caixa, veio protegido por espuma e embalagem antistática. Essas duas unidades provavelmente não utilizarei. Ligando a placa NanoCH32x003, podemos perceber que já vem um programa de piscagem de LED na memória flash. Mas, se quisermos gravarmos nossos próprios programas, uma das alternativas é utilizarmos a IDE da WCH, chamada MonRiver Studio, que é um fork da IDE de código aberto de nome Eclipse. Apesar de eu não gostar de soluções de desenvolvimento com código fechado, a IDE é bem simples e oferece boa praticidade. Basta selecionar o modelo do microcontrolador que estamos utilizando e criar um novo projeto. Eu não vou entrar em maiores detalhes de como fazer isto, porque este não é o propósito deste vídeo. No site da WCH, podemos acessar a página do módulo para depuração. Apesar de ter mencionado o WCH-Link normal e o WCH-Link-E, existe também à disposição o DAP-Link, cada um com suas particularidades descritas nesta página. A parte mais importante é que na MonRiver Studio você tem acesso à ferramenta WCH-Link Utility e que também pode ser baixada diretamente desta página. Se você, assim como eu, não possui os drivers para Windows necessários para reconhecer a ferramenta de depuração da WCH, você pode baixar também no site do fabricante, através desta página. Se você estiver usando Linux, isto não é necessário. Veja que no gerenciador de dispositivos, o WCH-Link-E é reconhecido como um dispositivo série genérico. Para instalar o driver, basta abrir o arquivo zip, acessar a pasta DRV e executar o instalador do driver com permissão de administrador. Destaca os riscos que você corre ao dar permissão de administrador a um programa que você não conhece, ainda mais quando se está instalando um driver. Feita a instalação, podemos acessar a ferramenta de programação da WCH, chamado WCH-Link Utility. Basta selecionar o modelo do microcontrolador que queremos programar. Clicar em GET para ativar o modo WCH-Link. Neste caso, percebemos que ele não encontra-se em modo RISC-V. Basta alterar o modo na caixa e clicar em SET. Em seguida, clicar em Cary Chip para verificarmos se o microcontrolador conectado é reconhecido pela ferramenta e, como podemos ver, há o reconhecimento sem problemas. Vamos fazer uma breve leitura da memória flash do chip. Podemos navegar na memória flash nesta caixa de texto ou então salvar a memória flash no arquivo binário através do menu de contexto. Para abrir um arquivo binário, recomendo o INREX, que considera um dos melhores programas para manuseio de arquivos binários. Neste repositório do GitHub, você encontrará todas as informações técnicas necessárias. e você encontrará também dois programas compilados de piscagem de LED para a placa NANOCH32D003. Basta selecionar o endereço do arquivo binário de firmware no WCH-Link Utility e clicar em Programar. Como podemos ver, o Blink de 100 milissegundos foi gravado com sucesso. Agradeço a atenção de todos e até a próxima! Agradeço a atenção de todos e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí